Olá, boa noite. No ar a edição das 19 horas do repórter NBR. Em 2016, o Brasil registrou quase 67 mil casos novos de tuberculose e 12.800 casos de retratamento, ou seja, de pessoas que abandonaram o acompanhamento médico. E para destacar a importância de seguir corretamente o tratamento contra a tuberculose, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. A repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa noite outra vez. Olá, Roberto, boa noite novamente, boa noite a todos. Pois é, a campanha ratifica o compromisso do Brasil com a Organização Mundial da Saúde de acabar com a tuberculose no país. Hoje, a incidência é de 32,4 casos por 100 mil habitantes. E a meta, até 2035, é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes. A campanha faz parte do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que define estratégias para acabar com a doença no país. Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas e Pará são os estados que apresentam os maiores riscos de morte por tuberculose. No Mundo, em 2015, a tuberculose foi a doença infecciosa que mais provocou mortes. A campanha vai alertar para a necessidade de se aderir ao tratamento. Vamos conferir. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. E agora, sobre a Operação Carne Fraca. Você sabe se o produto brasileiro pode ser levado à mesa sem medo? Sobre isso, nossa equipe foi conversar com um especialista na área de tecnologia e higiene dos alimentos para saber mais sobre o uso de aditivos na carne e também sobre como escolher o melhor produto. A reportagem é de Beatriz Amidem. Na casa da dona Zilda, não pode faltar nem carne nem frango na mesa. Ela também não dispensa um churrasquinho no fim de semana. Mas depois das notícias sobre a operação da Polícia Federal nos frigoríficos, ela ficou desconfiada. Estamos com medo, sim. Acho que não é só eu, não todos nós, né? E para tranquilizar as pessoas, como a dona Zilda, a nossa equipe foi até um laboratório em Brasília que realiza testes em alimentos para tirar todas as dúvidas. No Brasil, é permitido o uso de alguns aditivos que garantem uma conservação e durabilidade maiores para os alimentos. Mas, se usados de maneira errada, podem causar danos à saúde. Nos limites estipulados pela legislação brasileira, no caso estipulado pela Anvisa, até aquelas concentrações permitidas, eles não causam efeito lesivo contra o organismo humano, desde que sendo usadas essas concentrações. Essas duas bandejas de carne foram compradas no mesmo dia. Essa ficou sob refrigeração desde a hora que saiu do supermercado. Já essa outra ficou fora da geladeira por mais de 12 horas. Será que é possível para o consumidor saber se o produto está ou não estragado na prateleira? A gente pode perceber que existe uma alteração de cor, bem clara, né, entre os dois produtos. A gente percebe que já há uma formação de líquido no fundo do recipiente. A gente percebe que já há uma diferença na consistência da carne. O que a gente tem que levar em consideração, quando for fazer a compra no supermercado, é fazer a compra de produtos certificados, que são produtos que possuem o CIF, e fazer a compra em locais idôneos, onde a gente, de alguma forma, pode ter a ideia da procedência dessa carne. E é importante ressaltar que apenas carnes processadas, como embutidos, linguiças e salsichas, é que estão sob a investigação da Polícia Federal. Não houve nenhuma denúncia contra a produção e o armazenamento inadequado de carnes in natura. E nas redes sociais, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, comentou a operação carne fraca. Ele pediu que os consumidores, tanto no Brasil quanto no exterior, continuem confiando no sistema brasileiro de inspeção sanitária. Mais de 11 mil servidores públicos que nós temos, apenas 33 deles tiveram problemas. Que das 4.837 indústrias de processamento de carne que nós temos, apenas 21 delas estão sob suspeita. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos botando um regime especial de fiscalização nessas empresas, para que possamos averiguar com toda certeza o que aconteceu nesse processo. Eu gostaria muito, muito transparentemente dizer aos nossos consumidores, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, que confiem no sistema. O sistema é muito bom, é um sistema forte, rígido e robusto. O que nós temos foi devido de pessoas e isso está sendo combatido a partir de agora com a operação da Polícia Federal. Discutir diferentes ideias, experiências e desafios para o desenvolvimento de empresas de tecnologia no Brasil, as startups. Esse foi o assunto central de um seminário promovido nesta sexta-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro. Um pequeno laboratório, um mini escritório, poucos parceiros e um quadro cheio de ideias. A empresa deste químico ainda é recém-nascida e é nesta incubadora de empresas da UFRJ que invenções inovadoras vão tomando forma. O objetivo é trazer novas soluções para o tratamento de esgoto. Um ambiente altamente propício para o desenvolvimento de novas ideias e novas soluções sustentáveis. E o governo apoia empresas como essas. O assunto foi tema de um seminário que reuniu empresários interessados na área para debater novos rumos para as empresas e startups. Por que isso é importante? Porque muitos desses empreendedores de startups, eles são da área de tecnologia, eles não são da área de negócio. Eles não têm conhecimento de negócios, eles não têm conexões com o mundo empresarial. E é justamente nisso que o programa entra. Para estruturar operações e modelos de negócio para setores de alta tecnologia. Inovação é a palavra-chave. Uma startup é uma empresa jovem que se preocupa em criar novos produtos e serviços que mudam a vida das pessoas. Ela identifica o problema e traz soluções. A ideia é atrair um grande número de clientes e gerar resultados em pouco tempo. Enquanto uma empresa tradicional cresce 10% ao ano, por exemplo, o crescimento de uma startup é de 200%. O empresário Benjamin é fundador de uma empresa de tecnologia da informação. Ele conta que o apoio do BNDES Par, o braço de investimentos do banco, foi fundamental para a expansão da empresa nos últimos 10 anos. O BNDES entrou num momento muito importante. Em 2007, ele aportou capital e governança. Então, a companhia cresceu muito em adquirindo empresas nesse período e na profissionalização da gestão, na governança, na transparência. O papel do banco é ajudar a escolher bons gestores, monitorar esses gestores e aportar recursos para que essas empresas possam se desenvolver. No Brasil, as startups seguem avançando. Segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2016, o Brasil contava com 4.200 empresas desse tipo. Para apoiar essas empresas, o BNDES criou em 2007 o Criatec, um fundo de investimento de capital destinado a empresas emergentes e inovadoras. A gente quer colher aqui frutos e elementos para fazer um diagnóstico mais preciso da atuação do banco e entender aonde a gente pode trabalhar melhor, intervir mais e ajudar nesse segmento que é tão relevante para o crescimento dos empregos e da inovação da economia brasileira. Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Até daqui a pouco e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri